Música Oficinas de dança, teatro, artesanato e capoeira. Estas foram algumas das atividades desenvolvidas pelo projeto Jovem Voluntário que contemplou alunos do Colégio Paroquial de Gurupi. A atividade do segmento Sacro Jesuítas já acontece há oito anos no estado. Em Gurupi, a segunda edição contou com grande presença de alunos e voluntários. Funciona assim, nós captamos voluntários que se dispõem a partir de uma atividade artístico-cultural. Então cada um com aquilo que sabe fazer, artisticamente, culturalmente falando, é feito um convite e ele se dispõe a vir como voluntário. Nesta oficina de capoeira, as crianças adoraram e dizem que também participam de outras atividades. Às vezes nós estamos em casa e não tem nada para fazer, nós vêm aqui para aprender e assistir também. Eu já sei uns golpes também. Da capoeira? Sei, da capoeira. O que mais você faz por aqui? Eu jogo capoeira, eu jogo bola ali, jogo basquete, jogo brinco de corrida de saco. Gosto. Todos os movimentos. Jardim, gala, bananeira, martelo trocado. Aprendeu muita coisa? Aprendi. Todo dia você está vindo, vai passar a vir e participar? Vou. Todo dia. Você acha melhor estar aqui do que estar em casa sem fazer nada, né? O que você mais gosta de fazer aqui? Fez só a capoeira mesmo ou o que mais? A capoeira e o futsal. É jogar bola porque eu estou com meus amigos jogando bola. E a capoeira porque eu quero desenvolver e aprender mais coisas. Mais de 100 alunos participaram. O trabalho é realizado pelos jesuítas e é corteado pela Igreja Católica. Tudo isso para oferecer uma atividade recreativa para os estudantes que estão de férias. É subsidiado pelos jesuítas, que é a Companhia de Jesus, que é uma das ordens religiosas existentes na Igreja Católica. Nós estamos aqui no país desde 1540, com a chegada de Anchieta, Nóbrega e Vieira, que são jesuítas desse período. Os jesuítas existem até hoje, trabalham com educação, trabalham com arte, com cultura. Então são jesuítas que subsidiam, através da Igreja, esse projeto. Esta oficina foi a que mais teve procura pelos alunos. Aqui eles aprenderam as coreografias de street dance. O professor diz que essas atividades no período alternativo das aulas escolares é muito importante para as crianças e os adolescentes. De tudo um pouco essas crianças ganham. Primeiramente pelo fato de que este mês, agora, não tem muito o que fazer. Então as crianças ficam muito ao relento, muito ao desará. E com essa oficina, com essa programação que a escola está proporcionando para cada uma das crianças, a juventude, enfim, na comunidade em geral, só tem a ganhar. Porque quanto mais tempo aqui, menos tempo lá fora. E aqui tenho certeza que está aprendendo a dançar, aprendendo a bordar, aprendendo a tocar percussão, jogar bola, enfim, muitas coisas. Essa missão é uma missão gratuita de fazer. Cultura popular Nasceu do povo E o que é do povo Nenhum estranja Pode nos tirar É coisa nossa Nenhum estranja É coisa nossa Obrigado.